Nesta quarta-feira, três homens foram apresentados na Delegacia Civil. Luiz Gustavo Lima de Souza, de 20 anos, mais conhecido por Boquinha, e Wilson Prado de Abreu, 21 anos, ou Wilson, eram foragidos desde o dia 31 de maio, quando cometeram um assalto ao supermercado Via Parque. Ambos já respondiam a processo. O delegado regional, Dr. Sérgio, explica que essas prisões faziam parte da Operação Legalidade 3, realizada em todo o estado, onde 81 prisões foram realizadas. A prisão relativa a um roubo ocorrido recentemente, a outra já de homicídio há mais de um ano. Eu gostaria de fazer uma introdução dizendo que isso daí faz parte da Operação Legalidade 3, que foi desencadeada em todo o estado na data de ontem, e só na área da nossa região do departamento, 18º departamento, foram 81 pessoas presas em razão dessa operação. Leandro Jorge Bonfim, de 20 anos, também foi preso. Ele responderá ao homicídio de Eliezer, no Rancho Alegre, há cerca de um ano atrás. Leandro é natural de Vargem Grande do Sul, e foi encontrado em São José do Rio Par, do estado de São Paulo, com a ajuda da Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária. O homicídio ocorreu há mais ou menos um ano. O Eliezer foi vítima de um homicídio encomendado. No ano passado, nós efetivamos a prisão do primeiro suspeito, e não tínhamos ainda elementos para efetivar a prisão dos outros envolvidos. O inquérito foi relatado, encaminhado ao juízo, o suspeito, o primeiro envolvido está sendo julgado, e as diligências investigativas prosseguiram, no qual culminou com a prisão do executor do crime, Leandro Jorge Bonfim, na cidade de São José do Rio Par, Leandro Jorge Bonfim, na cidade de São José do Rio Par,